Olá, você que está ouvindo o nosso podcast, eu quero falar com você agora. Eu quero perguntar para você, uma pessoa que nasce de uma família pobre, ela está condenada a viver na pobreza para o resto da vida? Escreve aí a sua opinião nos comentários de onde você está ouvindo ou assistindo esse podcast nesse momento, qual a rede social que você está assistindo. Escreve aí qual a sua opinião sobre isso. E eu quero te dizer uma coisa, depende de como é a sua vida, de como é a sua mente, de como você está preparado para encarar a vida. Sabe por quê? Porque o sucesso, porque a riqueza é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Não adianta. Se você nasceu na pobreza, você não está condenado a viver pobre para o resto da vida. Deus não quer que você sofra. A questão é uma questão de decisão. Eu quero te dizer uma coisa, cuidado com as suas pequenas dívidas. Alguém me diz assim, ah, especialista, mas eu devo algumas continhas na cidade, no vilarejo onde eu moro, no povoário, no distrito onde eu moro, eu devo algumas continhas. E são continhas pequenas. E essas continhas podem aumentar. Eu quero te dizer que um buraquinho, por menor que seja, no casco de qualquer navio, ele pode levar o navio a naufragar. Então cuidado com as pequenas contas que você está fazendo. Porque uma hora ela pode aumentar. Juntando uma com a outra pode dar um valor que você não pode pagar. Então a riqueza que eu quero dizer para você, se você nasceu de uma família pobre, é uma questão de educação financeira. Você tem que saber educar sua mente financeiramente para que você possa alcançar o sucesso. E eu quero dizer para as pessoas que riqueza depende do ponto de vista de quem está querendo ter a riqueza e qual é essa riqueza que você quer. Existem muitas gentes milionários, muita gente com muito dinheiro. Mas ele não tem a felicidade. A riqueza para ele seria morar em uma cabana, ter uma surde, um rio, a sua margem para que ele pudesse pescar e viver uma vida digna e de abundância. Em outras pessoas a riqueza é ter muito dinheiro. Aí eu digo cuidado com o que você deseja. Porque às vezes você tem muito dinheiro, mas não tem a felicidade. Agora o que eu quero te dizer, nós todos somos filhos do mesmo pai, do mesmo Criador. Então exija seus direitos, comece a trabalhar, comece a focar a sua mente para você alcançar a estabilidade financeira e comece a treinar a sua mente como mente de milionário. Se você começar a se planejar, se você começar a organizar suas finanças e se você começar a deixar de estar no WhatsApp, a estar na internet, zapeando na TV e ao invés de estar tentando aumentar a sua fonte financeira, a sua renda familiar, você pode alcançar o sucesso. Educação financeira, pessoal, não é você viver apenas, se conformar apenas com o que você ganha. É você pegar aquilo que você ganha, que está dando para sustentar a sua família e começar nas suas horas vagas, produzir mais e investir de forma correta. Se você quer ouvir mais, acesse aí o nosso canal do YouTube, Chico da TV. Basta procurar no YouTube, Chico da TV Especialista. Procure no Facebook, Chico da TV. Procure no Instagram, no Twitter, Chico da TV e a gente pode conversar mais. Ah, e faz uma coisa, deixe seu like aí no YouTube, ative o sininho para cada vez que eu publicar algo de novo, você seja notificado. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Ah, e faz uma coisa, deixe seu like aí no YouTube.